Ok, povo de Deus, estamos no caça F-18A, super ônibus, e vamos já para mais um treinamento de decolagem e pouso no porto aviões C-274. Minhas vistas aqui no assento, e vamos para a catapulta. Minhas vistas aqui no assento, e vamos já para mais um treinamento de decolagem, e vamos já para mais um treinamento de decolagem. Catapultado, ok, povo de Deus, se ajustar aqui no assento, assento, mantém a posição, vamos levantar o treinamento de decolagem. Excel, super sônico, caça F-18. Vamos manter a posição, para embaixo de novo no porto aviões. Vamos, vamos ao pouso, achar o treinamento de decolagem, e se aproximar da pista de 333 mil. Ok, vamos ao passo, achar o treinamento. Tchau, tchau.